Música Olá meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite gente, muito boa noite para todos vocês começando sempre com muito amor e muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, muita luz né, e muita paz e alegria para o seu coração, para a sua vida gente olha, você sabe esse é o nosso espaço aberto para quem quiser participar, é sempre uma honra, uma alegria ter vocês aqui enriquece muito a minha vida, participe mesmo, manda suas perguntas, você pode ter certeza que na medida do possível eu vou respondendo não tenho dúvida nenhuma disso, a melhor forma de você mandar a pergunta é lá no site, no institutonamastê.com.br olha que delícia, e a pergunta de hoje gente, né, tem um policial militar que pede auxílio para entender o papel dele se ele precisar, por exemplo, em defesa da sociedade, em defesa da própria vida, tirar a vida de alguém, como que o mundo espiritual vê isso? já já vou responder, só lembrando a vocês, que nós estamos completando 10 anos de pílula nesse ano, olha que bênção todo dia tem pílula, então você só fica sem escutar se quiser, baixa o aplicativo aí, RM Oficial, que é de graça a gente está publicando as pílulas agora no Instagram, né, no início desse ano, muita gente está gostando lá no nosso feed além dos canais habituais, fica sem a pílula não, tá bom? Ela pode ser sua dose diária, de alegria e de conhecimento para isso que a gente faz com todo carinho mas vamos lá, respondendo a pergunta que o nosso companheiro querido nos fez, me fez lembrar, gente, de alguns policiais militares que eu conheci que tinham a mesma dúvida não é a primeira vez que eu respondo essa questão aqui na nossa pílula, já fiz isso várias vezes esses anos, né e sempre eu respondo com a mesma clareza que eu aprendi do mundo espiritual cada um de nós é responsável pelo papel que ocupa na Terra e de cumpri-lo da melhor maneira possível, com a melhor das intenções o que isso quer dizer? infelizmente, a gente ainda vive num mundo em que ter uma polícia é extremamente necessário e não tenho dúvida nenhuma é com autorização de Deus porque, imagina só, a humanidade do jeito que ela é se a gente não tivesse a polícia militar vamos falar do nosso caso aqui no Brasil seria mil vezes pior tanto que cada vez que tem um problema na polícia greve, dificuldade de operação por um motivo ou por outro, a criminalidade aumenta absurdamente então, isso não é nem passível de discussão, né infelizmente, a gente ainda precisa desse recurso espero que em breve, no mundo regenerado, né ainda vai demorar um pouquinho a gente vai ter pessoas lúcidas de bem e, obviamente, a gente não vai precisar disso mas, até lá, com certeza, esse é um papel fundamental então, dito isso, é claro que um policial militar que está conectado com Deus, com a sua fé atua em nome de Deus, né para coibir o crime, para poder oferecer paz e leveza para a sociedade um pouco mais de segurança e, às vezes, ele pode, sem estado, ele e ela, enfim, né sem estado, agir em nome da lei que hoje ele está defendendo e aí, não tenho dúvida nenhuma que o que vai determinar, né esse nível de relação com a lei divina que é a preocupação do nosso ouvinte é a sua intenção vou te dar um exemplo vamos supor que você está lá coibindo um assalto obviamente, não era a intenção mas, de repente, você vê, né o bandido quase agredindo você ou matando uma pessoa e você atira em legítima defesa para, né coibir um crime maior aí o bandido desencarna a culpa é sua? não, quem foi assaltar foi ele quem se colocou no perigo foi ele se você tentou negociar primeiro ele não quis a responsabilidade é dele você agiu por força da necessidade e aí, se além disso você ainda faz uma oração para a pessoa que acabou de desencarnar porque não foi sua intenção matar você queria evitar um processo maior mas você cumpriu com o dever que lhe cabia percebe? a intenção é justa, é nobre seu coração não ficou feliz com o que foi necessário fazer mas foi feito mas não ficou feliz então você está agindo em nome de Deus porque não era você que criou o crime agora, olha a diferença você é um desses policiais justiceiros você é uma pessoa que adora ver o outro sofrer aí, sem a menor necessidade de matar ou de espancar você espanca você mata você tem requintes de crueldade percebe? é muito diferente então não é só a atitude em si a intenção é que determina o nível de culpabilidade de cada um de nós naquilo que a gente faz então você pode até falar não, mas eu estava defendendo a sociedade sim, mas precisava fazer como fez percebe a ideia? então, são circunstâncias e circunstâncias e no final das contas às vezes você pode agir com um nível de crueldade completamente desnecessário e ninguém talvez nem se dê conta disso porque pode ficar disfarçado no meio da situação em si talvez ninguém descubra mas a sua consciência sabe a lei divina também então pode ter certeza que a punição não vai ser porque você matou a pessoa mas pelo seu nível de sentimento negativo de prazer de maldade às vezes proporcional ao que o bandido teve entende a diferença? então assim cumprir com o nosso dever todo mundo tem que cumprir com o seu cada um na sua área cada um na sua situação por exemplo, um juiz imagina um juiz que ele julga na plena convicção do que ele imagina ser correto e infelizmente ele é levado a agir errado e condena o inocente mas ele nunca quis isso ele pede a Deus orientação a pessoa justa estuda os casos os altos mas acabou se equivocando então assim não foi culpa dele entende a ideia? não houve a intencionalidade tanto que se ele souber que ele errou imediatamente ele tenta reverter esse processo agora imagina a diferença de um juiz que pelo contrário podendo fazer o trabalho não faz podendo ler não lê é preguiçoso despacha por despachar é corrupto condena um inocente sem saber que é inocente mas foi negligente na análise do caso claro que a responsabilidade é outra entende? isso vale para qualquer área gente um médico que comete um erro sem querer na hora da cirurgia a pessoa desencarna mas ele estava fazendo o melhor que era possível que é diferente por exemplo daquele médico que por negligência comete um erro ele é corresponsável por aquele que desencarnou então a nossa intenção de acordo com o nível de consciência é que determina o nosso nível de culpabilidade perante a lei divina tá bom? que Deus abençoe a todos vocês leiam lá o livro dos espíritos principalmente a parte terceira em que você tem em que você tem as leis morais acho que vai clarear bastante aí a sua dúvida e de quem se interessar por esse assunto gente é com muita alegria que hoje eu dou uma ótima notícia para vocês estava aqui esperando né vamos fazer nosso primeiro grande evento do ano voltado para a vida quântica eu amo esse projeto da vida quântica nosso curso da vida quântica e a gente faz um evento pelo menos um evento por ano ano passado foi só em outubro então foi um sucesso tão grande que eu quero repetir ele agora e nós vamos fazer um evento né que é a nossa série online né do lançamento do vida quântica com o tema cura e autocura então nós vamos falar né em quatro dias sobre essa relação da lei da atração com a cura com a autocura com chakras com suas vidas passadas com doenças com a cocriação consciente a mudança da nossa vida as pessoas que a gente atrai problemas no casamento namoro relacionamento filhos ó vai ser lindo demais e você é nosso convidado então se inscreva o link tá no banner da pílula ajuda a divulgar pros amigos que você gostaria lembra de entrar no grupo do whatsapp eu sempre digo isso porque é lá que a gente manda os links manda presentes que a gente vai elaborando pra vocês no meio do caminho então venha pra cá participar né da semana da cura e da autocura semana da vida quântica aqui com vocês feliz da vida de fazer esse convite combinado? conto com você pra divulgar essa boa notícia um beijo grande no seu coração luz e paz e até breve até muito muito breve Transcrição e Legendas por Quintena Coelho